Vem, vem, ô, ô, ô Pra todas as minas finas e pra todos os cabra da pente Eu diga zona, resta, zona, resta Pra todas as minas finas, pra todos os cabra da pente Dire zona, resta, zona, resta E vem o ô, ô, ô Pra ver caralho, pra ver caralho, pra ver caralho Pô, 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 tá Iê, iê Viva assim, 3, 2, 1, viva Nego, você Imaiz em 3, 2, 1 Viva Não tava open no beat, nego o céu é o limite Por isso mesmo você vai morrer com o jota Não quero compite, por isso que você com a porta Vou seguindo muito o calmo, parceiro Vou demonstrando minha habilidade Hoje você vai perder, coloca minha cara embaixo Minha capacidade de fazer isso Você vai ser um desperdício De tomar com o jota, meu mano Logo no início Por isso mesmo você Já vai perder, eu te explico a lírica da baiada Caiu com o J na primeira fase, desperdiçou a sua vaga Eu não tô prendendo meu mano, tô fazendo como eu posso Igual um missão insano, eu sigo e tanto descanso Por isso minha rima é boa, explico que é canônica Você é uma dirimbinha, minha rima é uma bomba atômica Por isso que eu sigo, pode cortar que eu incendeio Cara que corta minha rima, só que é o J que corta no meio Ele falou que o céu é o limite, você tá ligado, você não é peita O céu não é o limite, seu limite tem um metro setenta Tá aqui bem na sua frente, vem o lado da Tiradentes E chega o calminho, mas tô se trepando no pente Uma vai na sua teta, outra vai na sua boca, outra vai bem no seu peito Olha pra esse tapete, você tá enxergando o seu leito? Não tô entendendo meu mano, você aqui é muito fraco Eu tô batendo em você, você tá com o espírito, eu passo Vai me cortar no meio, você sabe qual que é a chama? Vou parar o Matimbu, multiplica seu problema Você tá entendendo meu mano, você vai ser fodido E no segundo round, você acaba absorvido Vai lá te pega Se calhar pra emojar na plateia, vamos lá Plane de rima, barulho que eu não tô nas imaginas Jota sem flow Desculpa, te mete, te mete, te mete, barulho que eu não tô nas imaginas E aí Batalha da Leite, vamos tirar um pouco de foto aí na malidade mesmo Na malidade mesmo E aqui E aqui, aqui, aqui E atirar Assim ó, é assim ó Se não perdeu nada pro rap Nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai perdi tudo pro rap Tô pronto pra vencer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Correndo ou Corro, corra aí de caralho Corro, corra aí de caralho Corro, corro, corro Não, ele fala que é Rompatônica Sabe mesmo, mas não tô tão natônica Te batendo aqui nesse fópico Você parece é retrógrado Eu vou batendo aqui com a rima Tá ligado? De forma exata Bombatônica, Hiroshima Mas eu sei rima, larada Se é que você me entende A rima que eu boto no lance Tá ligado? Aqui, meu mano O bicho é trio e seu balance Balançando aqui seu topo Você tá ligado? Você rima, tô se eu batendo Uma dor, olha aqui em você Tem um valor, você não tem esse troto É por isso que agora Tô te batendo Você tá ligado? Meu mano, você não vai somar Sua cabeça é tão brasileira Eu sou risado, você é o Neymar Porque você sabe, mano Que você aqui não é o tesouro Você tem mídia, eu tenho Copa do Mundo, Champions League Bola de Ouro Você vai morrer na minha frente Você falou que vai me absorver Por isso, mano, você é o incompetente Agora eu parei pra ver Pode absorver minha roupa O meu QI, minha habilidade Porque eu sou absorvendo o J Falou, você vira o MC de verdade Por isso, eu sigo quebrada Você falou que a rima é barata Mas calma, acredita que agora Você leva uma na gravata Minha rima é barata Acessível, eu assemelho Por isso, vai morrer E o J é verdadeiro Mano, agora para e repara Meu médio não tem 1,70 Tem a roupa e minha cara Tá entendendo? Meu medo é o mesmo Em frente ao espelho Por isso, eu vou seguir com garra E eu sou verdadeiro Pode ser Madibu Porque você perde no grito Mas vai tomar no cu Que você é um velho maldito Família, 4-2-2 em terceiro round 4-2-2-2, demorou? Não tô lá ainda A família está protegendo Demorou? Vamos que vamos Família, um papel só Rapaziada, alguém tem água agora? Na verdade, né? Me troca como por exemplo De um ensino Ou você está fazendo um ali Um corre ali de maneira Aqui, ó Chegou vários Brigadeirão Deixa o ensino Dá um gole na água Quem começa? Aí, o Natal que começa É 4-2-2-2, família Só pra ele sentir o drama Quem quer batalha boa Do quê? Então você, senhoras e senhores Levanta sua boa Em segundade É o terceiro round Vamos lá naquela vibe Pode falar DJ, quando você quiser Vem virar só no pra cima Sem rodagem, família Vai até no começo ao final Vamos deixar morrer, não Sem rodagem, família Levanta a mão aí Bota a mão aí Precisa ficar em choque Demorou? Ei, ei Rola, rola, rola Rola, rola Rola, rola Rola, rola Rola, rola Leste pelo top E os bicos de mojo Rola, esse cara é do Detroit Leste pelo top E os bicos de mojo Rola, rola 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 Rola, rola, rola 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 E se de verdade, você tá ligado que você é um bababogo A perceber a Jota não tinha conhecimento Percebi que era uma merda, então tu pedi louco Mas tuas? Olha meu mano que você sumou, tua bendito E no final do seu verso você quis até que eu era teus animais malditos Por isso que você é memo Tá ligado pro Jota mesmo, vai passar veneno Por isso vai morrer, aqui não proceder Eu vou seguindo, bem tranquilo agora, penalti o seu memo Vai morrer, por isso meu mano, tava no start Eu tava no chute, agora você me bate Vai tomar no cu, você quer ser na Dibu Por isso que quando o Jota você sou a chocolate Eu sou no chocolate, você sabe que eu mando rima pra empatear No metro agora eu sou no chocolate Você tem o talento que tá lá que tá É lá que tá, então manda lá buscar Porque é desse jeito que é pra que a gente é que celebra E tá pronto pra matar Mano, eu já vou seguir insano, você tá ligado Que agora eu coloco as minhas cartas na mesa Na verdade é que eu sou a caixa de bombom Porque é uma rima de uma caixa de surpresa Carta na mesa, você tá ligado que eu rimo o sobro Alex vai virar o X-Benzon Gambit, suas cartas, saltejando o fogo Então eu apago, por isso que eu vou assim Você tá ligado que eu vou no verso mais improvisado E agora eu faço um filixirinho Mano, você já morreu ano ramelo Pode construir o inferno em seu cartelo Ele é o Gambit e eu sou Yugi Então você morreu que eu sou um dono do duelo Você sabe que sua rima quer uma paroja Não dá de chão, puna até que é quatro partes Agora se esconhece o MQ Sódia É logo, você é em quatro partes e hoje sem hip-hop Por isso meu parceiro pode ir lá Só que ele é o Exódia Que não sabe obterá Terceiro round pesado Marcha aqui, marcha por um ano de rima Só um só passo e vocês decidem Bário no Paranatê Bário no Paranatê Bário no Paranatê Bário no Paranatê Dá um só e coloca a vontade do fogo do... Esôfago Bário no Paranatê 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 Eu tô sentindo pra aproximar quase muito barulho por até o familiar!